Bem-vindo ao consultório do doutor! Como podemos te ajudar? Ah, eu fico nervoso pra vir no médico! Mas se você se comportar bem, pode ganhar um print no final da sua consulta! Sim! Uh! Tá, então ok! Eu machuquei o meu joelho, me machuquei ao escalar! Two up, two up! Eu deveria ter ouvido meu pai! Two up, two up! Porque agora eu estou a chorar! Doutor, vem me ajudar, assistência médica! Tô precisando de você, não quero mais sofrer! Doutor, você é o melhor, eu não vou ficar pior! Me cura quando eu tô, dodói! Doutor, você é o meu herói! Uou, uou, ai, ai! Eu machuquei o meu dedão! Two up, two up! Foi quando eu brincava na neve! Two up, two up! Fiquei com frio, então gripei! Two up, two up! Agora eu preciso de um remédio! Doutor, vem me ajudar, assistência médica! Tô precisando de você, não quero mais sofrer! Doutor, você é o melhor, eu não vou ficar pior! Me cura quando eu tô, dodói! Doutor, você é o meu herói! Doutor, eu tenho um dodói! Two up, two up! É no meu braço, eu machuquei! Two up, two up! Eu deveria ter mais cuidado! Two up, two up! Mas eu caí e vacilei! Doutor, vem me ajudar, assistência médica! Tô precisando de você, não quero mais sofrer! Doutor, você é o melhor, eu não vou ficar pior! Me cura quando eu tô, dodói! Doutor, você é o meu herói! Doutor, eu aprendi! Tem que tomar cuidado pra não cair! Nós aprendemos nossa lição! Nos dê um doce, então! Bem-vindos à festa anual de frutas do Boom Bodies! Apresentado por nós, as frutas Tuti Fruti! É isso, meninas e meninas! Uma vez por ano, nós nos reunimos e nós nos vestimos de... Você adivinhou? Nossas frutas preferidas! Ei, olhe! Sou uma banana! Sou amarela e doce também! E os macacos me amam! Banana é tudo de bom! Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas! É muito bom pra você, bom pra saúde! Frutas! É delicioso! Eu amo frutas! Oh, yeah! Amamos frutas! Tuti Fruti! Olá, eu sou uma laranja! Eu nasci num pé de laranja! Pessoas tomam meu suco! Tenho vitamina C! E aí, eu sou uma maçã! Se precisa de fibra, eu sou o seu cara! E eu sou verde ou vermelho! Dá pra fazer uma torta! Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas! Frutas! É muito bom pra você, bom pra saúde! Frutas! É delicioso! Eu amo frutas! Oh, yeah! Amamos frutas! Tuti Fruti! Oi, gente! Sou um abacate! Pensam que eu sou vegetal? Mas não! Eu sou uma fruta também! E dentro tem uma semente! Eu sou um abacaxi! E eu sou um bem tropical! Tenho cabelo por tudo! Você me come aos pedaços! Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas! Frutas! É muito bom pra você, bom pra saúde! Frutas! É delicioso! Eu amo frutas! Oh, yeah! Amamos frutas! Tuti Fruti! Amamos frutas! Tuti Fruti! Amamos frutas! Tuti Fruti! Ei, qual o problema, Nathan? Por que você tá tão calado hoje? Bem, algumas crianças na escola estavam tirando sarro de mim! Elas me chamam Humpty Dumpty! Você sabe como às vezes cai quando joga futebol? Não se preocupe, Nathan! Nós te ajudaremos quando você cair! É pra isso que servem os amigos! É isso mesmo! Vamos te animar! O que as crianças da escola dizem sobre você? Bem, deixe-me cantá-la pra você! Humpty Dumpty sentou no muro! Humpty Dumpty caiu do muro! Todos os cavalos e os homens do rei não puderam colá-lo outra vez! Pobre, Nathan! Isso não é muito legal! Mas mantenha sua cabeça erguida! Sei como fazer essa canção um pouco mais feliz pra você! Humpty Dumpty sentou no muro! Humpty Dumpty caiu do muro! Sua família e seus amigos deram uma mão! Ele se levantou! Uhul! Espero que você se sinta melhor! Humpty Dumpty sentou no muro! Humpty Dumpty caiu do muro! Sua família e seus amigos o ajudou! Ele se levantou! Obrigado, Carol! É tão legal de você! Somos seus amigos, cara! Nós sempre estaremos com você! Isso mesmo! São essas crianças da escola! Nós te amamos como você é! Agora, deixe-me cantar pra você! Humpty Dumpty sentou na cadeira! Humpty Dumpty caiu de qualquer maneira! Todas as meninas e os meninos levantaram e fizeram barulho! Sinto muito melhor agora! Obrigado, galera! Agora vamos cantar todos juntos! E não se esqueça, sempre seremos seus amigos! Humpty Dumpty sentou no muro! Humpty Dumpty não caiu do muro! Os seus amigos o ajudaram! E ele nunca caiu outra vez! Obrigado, galera! Hooray! Eva! Humpty Dumpty sentou no muro! Humpty Dumpty não caiu do muro! Com seus amigos tomam cuidado! E ele nunca caiu outra vez! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ok, Wendy! Já deu tempo o suficiente em frente à TV! É hora de fazer alguma tarefa! Mas, mãe! Eu não quero! Não, não, Wendy! Não discute comigo! Todos nós temos as nossas responsabilidades! Quero que vá para a escola! Gostaria que limpaça a piscina! Por favor, obedeça as regras e faça essas coisas por mim! Eu não quero ir para a escola! Eu não quero limpar a piscina! Eu não quero obedecer as regras! Eu só quero brincar! Wendy, não seja tão levada! Mas, mãe, você sempre disse que temos que dizer por favor quando queremos alguma coisa! Boa tentativa, Wendy! Só que eu sou a sua mãe! Você precisa sempre me obedecer! Quero que limpe seu quarto! Gostaria que usasse a vassoura! Faça isso bem feitinho! Por favor, faça por mim! Eu não quero limpar o meu quarto! Eu não quero usar a vassoura! Eu não quero deixar tudo limpinho! Eu só quero brincar! Faça sua tarefa! Eu não quero! Hora de dormir! Eu não quero! Coma seus vegetais! Eu não quero! Dobre sua calça jeans! Eu não quero! Vamos ler um livro? Eu não quero! Seja boazinha! Eu não quero! Escove seus dentes! Eu não quero! Vá dormir! Mas eu não quero! Eu não quero! Comer vegetais! Eu não quero! Arrumar minhas roupas! Eu só quero assistir TV! Eu só quero ser livre! Ok, isso já tá ficando fora de mão! O que eu faço com você? Hum, já sei! Quero que você coma um bolo! Gostaria que ficasse acordada! Divirta-se e assista TV! Por favor, faça isso por mim! Eu não quero! Comer um bolo! Eu não quero! Ficar acordada! Eu não quero! Assistir TV! Eu só quero ser livre! Ei, mãe! Você me enganou! Esses últimos eu queria sim fazer! Pois é! Agora já foi! Talvez você deveria ter ouvido direitinho! E também, me obedecer talvez não seja tão ruim quanto você pensa! Você tá certa, mamãe! Desculpa! Eu quero ser boa! Essa é a minha garota! Ah! Uma aranha! Sai daqui, senhor aranha! Uou! O que foi, Carol? Aranhas são assustadoras! Não são, não! Elas são pequenininhas! E você é grandona! Elas não te machucam! Mas elas são tão assustadoras! Nada! Elas são amigóveis! E também, sempre se levantam depois de caírem! Veja só! Pequena aranha subiu pela parede! Veio a chuva e a derrubou! Já passou a chuva e o sol já vai surgindo! Então a aranha de novo vai subir! A pequena aranha! A pequena aranha! Ela vai subindo e também descendo! Hahaha! Ah! Eu não sei! Eu ainda acho um pouco assustador! Nada! Aranhas são assim mesmo! Hahaha! A pequena aranha subiu a porta do curral! Logo veio a chuva e a derrubou! Então veio o sol e tudo já secou! E logo a aranha já de novo escalou! A pequena aranha! A pequena aranha! Ela vai subindo! Ela vai descendo! Hahaha! Hahaha! Eu acho que ele é fofo, sim! Com certeza é! E ele não cansa de tentar! A pequena aranha escalou a árvore! Então veio a chuva e a derrubou! Depois veio o sol e tudo já secou! A pequena aranha de novo escalou! A pequena aranha! A pequena aranha! Ela vai subindo! Ela vai descendo! A pequena aranha subiu pela parede! E veio a chuva e a derrubou! Mas a chuva já passou e o sol secou! Então a dona aranha de novo escalou! A pequena aranha! A pequena aranha! Ela vai subindo! Ela vai descendo! Você tinha razão, Nico! As aranhas são demais! São mesmo, Carol! E a pequena aranha é a minha melhor amiga de oito penas! Uau! Hahaha! Hahaha! Ei, galera! Vamos brincar de Johnny Johnny sim, papai? Eu serei o papai e vocês as crianças! Parece divertido! Ok, tá bom! Hahaha! Johnny Johnny sim, papai! Pulando as aulas, não, papai! Chegando atrasado, não, papai! Pá de pressa! Hahaha! Ei, Johnny! Ei, Johnny! Ei, ei! 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 Hahaha! Ok, Nico! Agora você é a criança! Tá bom, pai! Hahaha! Uhul! Johnny Johnny sim, papai! Está sendo mal, não, papai! Contando mentiras, não, papai! Seja sempre bom! Hahaha! Ei, Johnny! Ei, Johnny! Ei, ei! 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 Hahaha! É! Demais! Uou! Hahaha! É! E se vocês dois forem juntos agora? Ok, Nico! Vamos ser irmãos! Legal! Sempre quis ter um irmão! Hahaha! Demais! É! Hahaha! Johnny Johnny! Johnny Johnny! Sim, papai! Brigando com seu irmão, não, papai! Brigando doces, não, papai! Sejam amigos! Hahaha! Hey, Johnny! Hey, Johnny! Hey, hey! Hey, Johnny! Hey, Johnny! Hey, hey! Hey, Johnny! Hey, Johnny! Hey, hey! Hey, Johnny! Johnny, sim papai Problemas com o seu irmão, não papai Pegando seus brinquedos, não papai Sejam amigos, somos sim! Uhul! Demais! Ei pessoal, que tal irmos em uma aventura hoje? É, tipo parque ou zoológico? Gato, você pode pedir pra sua mãe nos levar? Eu não sei pessoal, ela parece ocupada Hoje, vamos lá Nathan, vamos brincar Ok, vou tentar Ei mãe! Podemos ter uma aventura? Não, não, não Podemos brincar com slime? Não, não, não Comer bastante doce? Não, não, não Ah mãe, deixa! Disse não! Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Por favor mãe! Não, não, não Não, não Não, não É não! Ah não, minha mãe nunca vai deixar a gente sair Ei, talvez eu possa perguntar Vai que ela deixa, já que sou eu Boa ideia! Então boa sorte! Boa sorte! Podemos não fazer tarefa? Não, não, não Comer bastante sobremesa? Não, não, não Nos leva no boliche? Não, não, não Nos leva no passeio? Disse não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Por favor mãe! Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não É não! Ah, não adianta! Ei, deixa eu tentar! Nenhuma mãe resiste aos meus charmes fofos! Lá vou eu! Podemos ver um filme? Não, não, não Tomar um milkshake? Não, não, não Dormir na casa do amigo? Não, não, não Brincar com o cachorro? Disse não Tomar um sorvete? Não Curtir com a galera do futebol? Não Podemos ficar até tarde? Não mesmo Irmos no parque brincar? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Por favor mãe! Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não É não! Bem, acho que já era! Sem aventura hoje pessoal! Oh! Oh! Meninos! Se vocês terminarem suas tarefas Podemos tomar sorvete! É mesmo? Demais! Valeu mãe! Hahaha! Yeah! Agora sim! Hahaha! Eba! Seu Mcdonald tinha uma fazenda I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I E oi, 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 oi Com oink, oink aqui e oink, oink ali Oink, oink aqui e oink, oink ali Seu McDonald tinha uma fazenda E oi, 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 oi É sim! Seu McDonald tinha uma fazenda E oi, 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 oi E na fazenda ele tinha um cavalo E oi, 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 oi Com o ney aqui e o ney ali Ney, ney aqui e o ney, ney ali Seu McDonald tinha uma fazenda E oi, 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 oi E oi, oi, oi Seu McDonald tinha uma fazenda E oi, oi, oi E na fazenda tinha uma galinha E oi, 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 oi Com um cloc aqui e um cloc ali Quoc aqui e cloc ali Seu McDonald tinha uma fazenda E oi, 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 oi Seu McDonald tinha uma fazenda E oi, oi, oi E na fazenda tinha um pato E oi, 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 oi Com um quoc aqui e um cloc ali Quoc aqui e cloc ali Seu McDonald tinha uma fazenda E oi, 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 oi E oi, oi, oi E oi, oi, oi E oi, oi, oi E oi, oi, oi Vem, Bumbaris Foi uma noite super longa cuidando dos gêmeos O seu irmãozinho e irmãzinha são muito fofos É, eles são Mas já passou demais a hora deles estarem dormindo Correio Ei, vem aqui Ei, ok, bebezinhos Agora é hora de dormir Ah, eu sei Vamos cantar a musiquinha que a minha mãe sempre canta E eles adormecem Boa ideia Nana, neném No topo da árvore O vento sobra e o peço balança Se o galho quebrar e o peço cair Então seus amigos vão te socorrer Ei, ei, vem aqui Ei, seus sapequinhas Eita, não deu certo ainda, né? Por favor, vão dormir Ei, deixa a gente tentar Já está tarde Vamos dormir Mamãe, ela canta para os bebês E sua cadeira pra frente e pra trás É tão bom dormir E poder E poder Naná Ah, ti! Meu Deus, será que em alguma hora eles vão dormir? Eu espero que sim Ok, menininha Vamos voltar pra cama Vamos cantar um pouco mais pra vocês Fiquem quietinhos Vamos dormir Como hoje Vamos nadar Em um sonho lindo Você vai voar Então fecha os olhos E sem espiar Oh, não! Tá, pessoal Só mais uma vez Dessa vez Eles vão dormir Com certeza Turma, bebês Não precisam temer Estão seguros Estamos aqui Quentinhos na cama Com os olhos fechados Turma, bebês Até o amanhecer Boa noite, bombais Ei, pessoal Querem dormir na minha casa? Pode ficar um pouco espremido Mas vai caber todo mundo É Assim, assim, assim É Testando um, dois Assim Tinham dez na cama E o pequeno Disse rola pra lá Rola pra lá Então eles rolaram E um caiu Tinha nove na cama E o grande Disse vai pra lá Vai pra lá Então foram pra lá E um caiu Tinha oito na cama E o chatinho Disse chega pra lá Chega pra lá Então chegaram pra lá E um caiu É, sim Tinha um sete na cama E o mais velho Disse se virem Se virem Então se viraram E um caiu Tinha um seis na cama E o pequeno Disse engatilho Disse engatilho Engatilho Então engatinharam E um caiu É, foi sim Você sabe que essa cama Não é grande o bastante Pra todos nós Tinha um cinco na cama E o mais barulhento Disse se empurre Se empurre Eles se empurraram E um caiu Oh, yeah Tinha um quatro na cama E o mais engraçado Disse se mova Se mova Então eles se moveram E um caiu Eram três na cama E o levado Disse se vire Se vire Então se viraram E um caiu Um caiu Agora dois na cama E o mais quieto Disse rola pra lá Role pra lá Então eles rolaram E um caiu Agora Tinha um na cama E o pequeno Disse Boa noite É Fechou Oh, eu amo Me fantasiar De gatinhos É Gatinhos São da hora Ei pessoal Onde deixamos Nossas luvas Eu achei Que estavam Com o Nico Não Eu achei Que estavam Com o Mark Não Não comigo Ou Como vamos explicar Isso para os nossos pais Oh, oh Três gatinhos Perderam suas luvinhas E então Começaram a chorar Mamãezinha Perdemos as luvinhas E agora O que fazer? Porque gatinho Perderam suas luvinhas Então não terão Torta Miau 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 Não teremos Torta Miau 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 Não teremos Torta Sei torta Mas eu amo Comer torta Oh não Eu espero que a gente Encontre as luvas Antes de chegarmos em casa Olha aqui Achei Uhul Uhul Yeah Três gatinhos Três gatinhos Acharam suas luvinhas E começaram a sorrir Oh papazinho Achamos as luvinhas E elas estão aqui Acharam as luvinhas Os gatinhos colocaram suas luvinhas Pra impressionar a mamãe Mas oh anão O que aconteceu? Sujamos as luvinhas O que aconteceu? Gatinhos levados Vocês rolaram na lama Miau 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 Se enrolamos na lama Miau 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 Se enrolamos na lama Oh não Oh não O que faremos agora? Rápido Vamos lavá-las aqui Três gatinhos Lavando suas luvinhas Pra poder agradar a mamãe Oh mamãe Lavamos as luvinhas E já secamos também O que? Já lavaram gatinhos Bonzinhos Então podem comer torta Miau 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 Nós vamos comer torta Miau 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 Vamos comer torta Oh mamãe Lavamos as luvinhas E já secamos também Nós somos gatinhos Obedientes E muito contentes Miau 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 Vamos comer a torta O recreio acabou Crianças Brincar lá fora foi muito divertido hoje Esperem crianças Antes de voltarmos à aula É muito importante lavar as mãos Mas por que? Deixe-me dizer Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Quando for brincar lá fora Você não pode esquecer Você não pode esquecer Os gêmeos estão por toda parte Mesmo que não os possamos ver Eles gostam de se esconder É por isso que limpamos E quando nós entramos Sempre lavamos as mãos Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Sabão Água Bolhas E lave Sabão Água Bolhas E lave Quando recolhemos o lixo Ou coisas do chão Devemos lavar as mãos E lavar mais uma vez Quando terminarmos de usar o banheiro Não devemos esquecer De lavar as mãos também Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Vem para as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Sabão Água Bolhas E lave Sabão Água Bolhas E lave Tchau professora Obrigado Tchau, tchau Lembre-se Continue lavando as mãos Ei crianças A cena estará pronta em breve Não esqueçam de se lavarem Quando chegar da escola E depois de sair do ônibus Por favor não esqueçam Gêmeos estão por todo lado Podemos adoecer Se não prestarmos atenção Esses germes são nojentos Então sempre lave as mãos Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Sabão Água Bolhas E lave Sabão Água Bolhas E lave Se nos divertimos Com nosso cachorrinho Lembre-se que ele pode estar Bem sujinho Se usarmos nossas mãos Pra pintar e pra colar Então é melhor lavar Antes de comer ou jantar Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Sabão Água Bolhas E lave Sabão Água Bolhas E lave O jantar está pronto Ótimo Eu tô morrendo de fome E nossas mãos nunca estiveram mais limpas Tchau 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 Tchau